E aí família, né? Bom gente, ainda não tá verde, né? Acredito que todo mundo ainda sente, né? Ainda está sentindo o que aconteceu na quarta-feira. Eu sei que amanhã tem clássico, é Palmeiras e Corinthians. Eu já falei que o lema aqui é ganhar ou ganhar, né? Mas aí entra um pouquinho da desconfiança e ao mesmo tempo do apoio, né? Porque a gente é trouxa, a gente apoia mesmo assim, a gente quer que o Palmeiras vença. Mas vamos lá, tem muito assunto nesse vídeo, então eu queria pedir que por favor você deixasse o like, se inscrevesse no canal, ativasse o sino de notificação, gente. Essas etapas aí são muito importantes, tá? Não paga nada, você tá aí do outro lado, tá? Se você ajuda demais o canal, o vídeo ia ser recomendado para outros palmeirenses. Eu venho trazer pra vocês aqui uma coisa boa, né? A 1xbet, que é o novo patrocinador aqui do meu vídeo, do canal, né? Uma empresa global de bookmaker, cooperação com o Liverpool, Barcelona e outros times de futebol também, tá bom, gente? Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos super rápido e é a empresa mais confiável bookmaker que eu conheço e que eu posso indicar pra vocês com toda certeza do mundo, tá bom? Há apostas não só em futebol, mas também em esporte. Vários campeonatos pelo mundo todo, inclusive o campeonato aqui, né, o brasileiro e já tem aposta pra amanhã. Palmeiras e Corinthians, olha que jogão pra você apostar. É lógico que eu vou apostar no Palmeiras, porque eu confio no bendito, né? Finalizou o vídeo, já vou fazer a minha aposta, ainda dá tempo de você fazer a sua. Nós temos também aí no domingo Atlético e São Paulo, Atlético Mineiro e São Paulo vai ser um jogão, hein? Quem será que vence essa partida? Tem também Bahia e Inter, eu vou ficar com o Bahia, viu, gente? Porque o Inter vem decepcionando aí, né? Então eu apostaria no Bahia. Então corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, use o código promocional aqui, palestrina, depositou, ganha o dobro do que você depositou, gente. Ou seja, gente, depositou 50, vai começar tendo 100 aí pra apostar em quem você quiser. Lembrando que o bônus máximo é de 200 dólares. Belezinha? Então corre lá e boa sorte. Vamos lá, vamos falar de farmeira, que tem muita coisa pra gente falar aqui. Vou começar falando sobre Boca e esses milhões aí que eles querem oferecer pra comprar um jogador e quem é esse jogador. Eu trouxe pra vocês aí há alguns dias, né, que o próprio Boca, né, o técnico do Boca tinha interesse no Borna. Só que o Palmeiras tá negociando com o Júnior Arranquilha, né? O tal do valor que não consegue chegar num valor, o Palmeiras não consegue aceitar esse valor, eles querem pagar parcelado, enfim. Tá uma zona só que é o que acontece aqui no Palmeiras, né? E o Boca também tem interesse. E eu fiquei sabendo até que o Boca tava tentando o contato direto com o Júnior Arranquilha, já que com o Palmeiras não dá. Gente, não dá pra conversar com a diretoria do Palmeiras, isso é incrível, né? Parece que a oferta subiu um pouquinho para 5 milhões de dólares. Giraria em torno de 25 milhões de reais, tá? O Boca queria pagar aí pelo Borna. Tá aumentando esse valor, né? E pra ter um jogador aqui perdido, né? Porque a gente não sabe se vai ser utilizado, se vai voltar, se vai jogar bem. Eu acho melhor vender. O Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, enfim, já deu sinais e que realmente o Borna vai ser um jogador que não vai voltar. Vai ser negociado ou pro Júnior ou até mesmo o Boca que tem o interesse, né? Vamos ver aonde vai terminar o final dessa novela. Olha, gente, vindo do Palmeiras, eu não duvido nada que essa novela não termine aqui e no final do contrato dele ainda, tá bom? Então vamos aguardar pra ver. Deixe sua opinião, o que você faria, né? Negociaria com o Barranquilha ou com o Boca ou voltaria ele pra jogar aqui no Palmeiras? Deixe sua opinião sobre isso, que é muito importante. Tem um assunto aqui que eu acho o assunto mais bizarro que a gente vai comentar, depois a gente fala do Abel, tá? Eu tava lendo uma reportagem do Wall, no qual o Wall cita que conversou com vários e vários psicólogos do esporte e disse que um dos problemas do Palmeiras poderia estar aí. Uma equipe que perde reiteradas disputas de pênaltis ou mesmo que tem baixo aproveitamento no fundamento no tempo normal pode estar sendo vítima de suas próprias crenças negativas. Em outras palavras, os jogadores podem já estar indo para a cobrança com a certeza do erro. Eu não acho que nem um absurdo o jogador sentir nervoso na hora que você pega a bola, você vai ali, né, bater um pênalti que você tá numa decisão, realmente vem o nervosismo, aquele frio na barriga, né? Mas assim, e a técnica, né? E você ser jogador, e você ser profissional. Se você colocar a caça aqui pra bater um pênalti, eu vou sentir nervoso, eu posso errar, mas eu vou errar não só pelo nervosismo, eu vou errar porque eu não sei bater, porque eu não sou profissional. Agora, o jogador que treina, que fica depois do seu tempo ali de treinamento, né, normal, que fica após, pra treinar cobranças de pênaltis, esse jogador não precisa de psicólogo. Não é Evair, o Evair sabe muito bem, né? E olha a pressão, olha toda a pressão que o Evair sempre teve, com o estádio lotado, tirando o Palmeiras de uma fila, mas ele tava ali, ele tava ali, ele tava batendo o pênalti. Eu cheguei a pensar um certo momento aqui, do Palmeiras, inclusive, né, eu falei, gente, eu acho que o problema dos jogadores do Palmeiras, desculpa, é a torcida. Toda vez que a torcida tava no estádio, o time tremia, ou que tava num campo de um adversário que tinha torcida, tremia, eu falei, ah, eu já comecei a desconfiar, eu falei, eu acho que tá sendo psicológico mesmo. Aí, o ano passado, ganhamos em cima do Corinthians e não tinha torcida no estádio. Eu falei, é, gente, eu acho que a minha tese tava certa. Quem disse que a minha tese tava certa? Porque faz mais de um ano já, né, que não tem torcida no estádio, e são quantas cobranças de pênaltis, quantos pênaltis perdidos pelo Palmeiras, pelo menos nos últimos meses. Então, o problema não é a pressão da torcida, não. É ser vergonhice mesmo, de quem deveria cobrar pênaltis, olhar pra bola e lembrar assim, putz, eu tenho um carro do ano que eu quiser, eu tenho a casa top, eu tenho salário em dias, eu posso dar pra minha família uma vida maravilhosa, né, eu sou o jogador do Palmeiras, eu represento essa camisa aqui, que muitos e muitos jogadores dariam tudo pra vestir. Então, eu preciso focar, eu preciso bater esse pênalti, isso aí é falta de vontade, essa é a verdade. Falta de vontade de ficar depois dos treinos treinando pênaltis, né, é falta de técnica mesmo, você é vergonhice, não acho que tem nada a ver com psicólogo, não. Um ou dois jogadores, a gente fala, pode ser, mas tantos e tantos assim, né, todo mundo agora vai ter que passar por, vamos fechar o centro de treinamento do Palmeiras, mas em vez de treinar com bola, vão ficar todo mundo concentrado lá, escutando a psicóloga, né, porque não é possível. Eu quero saber a sua opinião sobre esse tema que eu achei muito bizarro saber que esse possa ser o problema do Palmeiras. Desculpa, eu não sou, lógico, eu não sou profissional, né, na parte de psicologia, mas pra quem acompanha futebol e sabe que no mínimo você precisa de técnica, né, uma vez eu falei aqui, até peço perdão por ter falado, ah, pênalti é loteria, não, não é loteria, não, tem que saber bater mesmo. Se você não souber o que você tá fazendo, você não acerta. Errar uma vez ou outra, tudo bem, é normal, mas errar tanto igual o Palmeiras erra, não. Isso não é normal, não é mesmo. Então eu quero saber a sua opinião. Rapidinho sobre o Abel, porque vocês devem ter visto hoje, né, que o próprio técnico do Internacional foi demitido e eles quase o ano passado conseguiram levantar a taça aí, né, do brasileiro, tava todo mundo empolgado e tal. A gente até chegou a cogitar esse... A gente até chegou a cogitar esse Angel Ramirez aqui no Palmeiras antes do Abel, né, até ele dispensou o Palmeiras, enfim. E hoje ele foi dispensado, né, foi mandado embora, a gente sabe como que funciona, né, a técnico aqui no Brasil. E você acha, torcida, que se por ventura, né, vão bater na madeira aqui, cara, se o Palmeiras perder pro Corinthians amanhã, vocês acham que o Abel pode ser demitido, que o Abel vai pedir o chapéu ou que a diretoria vai blindar o técnico? Eu quero saber o que você acha. Você acha que a pressão vai ser maior ou que não? Tá tudo certo, a pressão vai ser apenas se eles, sei lá, deram deslize na Libertadores. O que vocês acham? Eu já deixei minha opinião sobre isso, não quero muito entrar em polêmica, porque hoje a torcida se encontra bem dividida, mas eu falei. Se for pra mandar embora o Abel, tudo bem, mas você vai mandar pelo menos 90% dos jogadores que tem ali no Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos deixar Dudu, que ainda não voltou, né, praticamente só volta em agosto, Everton e Gomes. O resto, vai todo mundo, bota todo mundo num caminhão e manda embora. Eu acho que essa é a minha opinião, porque se tem um problema, o Abel pode ser um dos problemas, pode, mas o Abel não é o centro do problema. Tem que começar aonde é o centro do problema, pra depois ir pros outros problemas. Vocês entenderam, né? Então, deixa sua opinião aqui sobre isso, a gente se vê amanhã, se eu não trouxer informações do Palmeiras durante o dia, eu volto à noite aí com o pós-jogo, né? Palmeiras e Corinthians vai ter live ao vivo, viu, gente? Já se programa aí que a gente vai fazer aqui ao vivo, react ao vivo entre Palmeiras e Corinthians. Vocês vão me ver ou feliz ou triste aqui ao vivo. Tamo junto, família! Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Até mais e avante palestra!